Fala aí moleque cara, tranquilidade mano, sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo do canal E mano, esse vídeo aqui vai ser mais um aviso, tá ligado? Sobre as mudanças aí que vão haver no canal, que já estão acontecendo aí Que vocês já estão vendo aí, que mudou bastante coisa Cara, o canal que... Que se chamava antigamente Spriter Gamer, vai mudar pra Invicto FPS, tá ligado? Por quê? Por que que vão mudar o nome do canal, meu camarada? Porque muita gente na hora de falar Spriter Gamer, falava Skriter Gamer, Sciter Gamer, Striter Gamer Falava muita coisa errada, tá ligado? Então fica difícil a gente identificar aí quem é Spriter Gamer mesmo Então eu resolvi mudar pra Invicto FPS, que é um nome muito mais fácil e que tem muito mais a ver comigo Então galera, vai ser um canal de gameplays, tá ligado? Vai ser Crossfire, vai ser FPS em geral, não vai ficar só no Crossfire, deixa bem claro aqui E vai ter também FPS com rima, que vai ser a rima louca sobre os jogos aí, geralmente sobre o Crossfire Então fiquem ligado aí que vai ter muito mais novidade no canal Eu quero agradecer a todo mundo que é inscrito no canal Todo mundo que curte a page Se você não curtiu a page Invicto FPS ainda, curta lá a page, cara Porque é muito importante que você curta pra receber as novidades do canal no seu Facebook Se inscreva no canal aqui pra receber os vídeos na sua inbox E mano, vamos deixar bem claro aqui as séries do canal Série do canal 1 X1 com os loucões, tá ligado? Vai ser X1 com o pessoal que eu vou estar chamando aí, com os parceiros, com o youtuber, depende Muito de quem quiser fazer a série na hora Vai ter a série salinha com os inscritos, tá ligado? Que vai ser semanal, de repente duas vezes por semana Talvez, vamos ver como é que vai ficar o Paranauê Que eu vou tentar me organizar pra fazer umas gameplays animadas pra vocês Vai ter a série gameplays, que vai ser eu falando sobre qualquer coisa, tá ligado? Ou jogando com qualquer arma, etc Dependendo, eu vou trazer uma série das armas Que vai ser jogando com as armas que eu nunca joguei ainda, tá ligado? Testando alguma arma, alguma coisa assim E vai ter a série das atualizações Série das atualizações vai ser como? Vai ter a atualização, que nem agora vai ter a Dia das Bruxas A gente vai fazer o que? Vamos lá, vamos pegar e botar Atualização DDB ou atualização Outubro do mês, tá ligado? E botar a Hashtag 1 e eu falar um pouco sobre alguma coisa Depois de Hashtag 2, eu vou falar sobre outra coisa E assim por diante, desculpem a tosse Mano Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Tem o canal de quem? Da Vibora Gamer, que tá aqui na descrição do vídeo O canal muito show de pelhota, tá ligado? Que é a minha namorada, então a gente vai dar uma moral pra ela Tá crescendo muito rápido, meu camarada Vocês já devem conhecer ela aí, né, cara? Vibora Gamer, tá crescendo demais aí no YouTube No Crossfire Curtam lá a page dela E o canal dela, se inscreve lá Que vai ser sucessagem do Paibola Tamo junto, galera Muito obrigado por ter assistido até aqui Um abraço, até o próximo vídeo E valeu! Vamos que vamos, meu camarada!